A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar naquele que Ele enviou. Jesus fez muitos milagres. Mas quando as pessoas querem tomar posse do milagre, sozinho, Ele ajusta esta intenção e esta reação das pessoas. Porque as pessoas iam atrás da facilidade que imaginavam ter quando alguém multiplicasse o pão para eles. quando o Senhor quer mostrar-lhes uma outra coisa. Buscar, não o alimento que se perde, mas aquele que permanece até a vida eterna e que é dado pelo próprio Jesus. Este é o alimento consistente. Este é o alimento que permanece. E Ele quer oferecer este alimento. quer que todos nós busquemos os valores que não passam. Como somos sustentados? Que tipo de alimento no dia a dia o Senhor nos oferece? A sua palavra, dizemos sempre neste programa, que é a palavra de vida eterna. E o alimento da Eucaristia. é preciso buscar aquilo que não passa. Consequência é que nós também buscamos na nossa vida os valores do Evangelho que não passam. Estes valores também permanecem. Eles são perenes. O que é que nós buscamos? A verdade do Evangelho, a justiça, a retidão, o amor ao nosso próximo. Se assim fizermos, temos a certeza de que estamos buscando realidades que não passam. Deus nos ajude a entender essas realidades. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.